É muito importante que o vegano seja saudável. Se não comer direito, vai ter deficiência nutricional. Ter esse estilo de vida requer planejamento. Nem sempre você acha o que comer fora de casa. E, quando encontra, muitas vezes não é barato. Agora o segredo para essa receita ficar muito gostosa. Temperos. Muitos temperos. São detalhes simples e baratos, mas que no fim fazem toda a diferença. Muitos temperos.